Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do nosso jornal, Jornal da TV S de Notícias, hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, a partir de agora vem junto com o Wilson Araújo, através do nosso WhatsApp você interage, participa aqui junto conosco, perdão, agora é 997-8244-26, pronto, está aí 997-8244-26, reclamações, flagrantes denúncias, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos pra frente, que atrás está cheio de gente. Olha a polícia civil de Nova Odessa investiga o assassinato do secretário de governo lá da cidade. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um veículo Uno de cor branca estacionado faz a... olha lá, o momento que está lá, aquele branco estacionado, o momento que ele faz a interceptação em frente ali ao veículo, olha agora, olha lá, o veículo sai, né, já deixa ali a manobra feita pra fugir, o criminoso pega e foge, está aí. O secretário de governo russo foi assassinado ontem com vários tiros. O crime aconteceu próximo à casa dele, onde ele morava. Em luto, a prefeitura suspendeu o episódio, o expediente, no dia de ontem. Agora, esse episódio, realmente, a polícia está investigando a situação disso. Rua Guilherme Clavim, bairro de Alim Marajoara, por volta das 7h20, 7h30 da manhã. E, ainda de acordo com informações, veja aí, o atirador estava nesse carro branco, fechou o veículo do secretário e desceu e fez vários disparos. Veja aí, olha, mais uma vez, pra você acompanhar como tudo aconteceu ontem na cidade de Nova Odessa. Cidade de Nova Odessa hoje, ontem, desde ontem, cidade está assustada. Olha aí, ó, onde essa polícia consegue chegar agora aos suspeitos aí desse crime. Diretoria de Meio Ambiente da cidade de Capivari. Veja só, né, um tucano. A diretoria resgatou essa ave, um tucano, na Praça Central, lá de Capivari. E a Praça de Capivari é muito bonita, né? Tem muitas árvores lá. Eu já fui lá e o que tem de árvore é brincadeira. E o tucano estava lá. Olha, é pequenininho, novinho, filhote. A ave tem cerca de 70 dias de vida. Está bem de saúde. Segundo a Prefeitura, quando os filhotes e tucanos estão bem desenvolvidos, eles ficam aptos a aprender a voar e deixam os ninhos. Aí, nesse período, eles podem passar de uma a três semanas no chão. O tucano foi levado para a sede da Diretoria de Meio Ambiente para que pudesse ser alimentado de forma correta e depois ele será levado para o Parque Ecológico de Tietê, São Paulo. Olha aí o tucaninho. Olha os azuis ainda por cima, né? O tucaninho, né? Você tem olhos azuis assim também, ó, Laércio, nosso produtor? Olha aí, ó. Olha o pezão que ele tem também, né? Olha aí, o tucano. Coisa linda, né, gente? Olha que imagem linda, né? Aí, olha que coisa linda o tucaninho. Foi resgatado lá pela Prefeitura de Piracinho, perdão, de Capivari, né? Olha, falando de Prefeitura, um projeto de lei também polêmico aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A Prefeitura protocolou na última sexta-feira um projeto de lei que autoriza o município, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste a fazer um novo empréstimo, desta vez de 15 milhões de reais, 15 milhões. No início do ano já foi apresentado um projeto idêntico a esse, mas só que era um valor diferente, né? Idêntico no sentido de empréstimo. Agora, naquela época, foram 25 milhões e agora o prefeito de Santa Bárbara do Oeste está pedindo 15 milhões de reais. E esse projeto já foi protocolado na Câmara, está tramitando por lá e vão ver o que os vereadores vão fazer, decidir. Olha aí, esse projeto é do programa de financiamento da Caixa, a infraestrutura municipal. E agora vai passar pela apreciação da Câmara, né? Este, como disse, é o segundo projeto, né? Relacionado a empréstimos aqui na cidade, o prefeito informou que os recursos planteados serão destinados principalmente à execução de obras de recapeamento asfáltico, mobilidade urbana e drenagem e aquisição de equipamentos, máquinas, né? E equipamentos para o município parvarense. É mais um financiamento para a cidade, para o povo pagar, hein? Para o povo, é você cidadão que vai pagar, né? E aí, você, o que você fala sobre esse projeto do prefeito Rafael Pinhovesan aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, tem esse projeto aí do empréstimo junto à Caixa, mas tem um outro também que a gente vai falar de uma outra oportunidade, que é a taxa de lixo, que também, projeto esse, que já foi protocolado aqui na cidade, é o projeto de resíduos sólidos. Olha que nome bonito! projeto, é o projeto, né? Segundo aí o executivo, projeto esse, que já deveria ter sido apresentado aqui no município, que vem lá do governo federal e agora sobrou para quem? Para os vereadores, né? Olha que bomba que os vereadores de Santa Bárbara do Oeste e outras cidades que também vão ter de enfrentar. Esse projeto, aliás, em outras cidades já foi apresentado, em algumas delas a Câmara Municipal não aprovou, não aprovou. E Santa Bárbara do Oeste, hein? O que farão os vereadores, hein? Então, a gente vai continuar aí acompanhando esses dois projetos aqui na cidade, tá certo? Então, tá aí, tá falado, hein? É, meu filho, é fácil, o povo sofrendo tanto, né? Tem gente, tem família que não tem nem o que comer dentro de casa, né? O tiozinho, a tiazinha ali, ela pensa, nossa, como que eu vou fazer para pagar minha conta de luz esse mês? Como que eu vou fazer para pagar minha conta de água? O meu imposto, o meu IPTU, olha, tá vencendo, não? E como que eu vou fazer para colocar comida dentro de casa? E ainda tem mais imposto para o povo pagar, hein? É, ô, 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 da Atena, meu amigo da Atena, é só no nosso da Atena, pelo amor de Deus, hein? Obrigado pelo carinho, amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Olha, você vai mandando mensagens aqui, grava um áudio, ou um vídeo, melhor dizendo, manda um vídeo para a gente, coisa de 30 segundos, eu quero fazer uma pesquisa com você, tá bom? Eu quero fazer uma pesquisa. Manda um vídeo, 30 segundos. Você que acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias, você é a favor ou contra a taxa de lixo, esse empréstimo aí de 15 milhões aqui em Santa Bárbara. Olha aí, ô, 997-8244-26, 997-8244-26, você envia, que eu quero colocar aqui você, você cidadão, você falando aqui no nosso programa, no nosso Jornal, porque aqui o povo fala sim, claro, aqui o povo tem vez. Favor ou contra, empréstimo de 15 milhões e a taxa de lixo, amanhã a gente volta. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho